Essas cores de torneira vão deixar o seu banheiro tão chique quanto os das celebridades. As torneiras coloridas vêm ficando cada vez mais famosas e não é exagero quando digo que elas fazem diferença na decoração do banheiro. Olha o quanto essa torneira dourada é bonita e elegante, além de deixar o seu banheiro com muito mais estilo. As torneiras Black Matte e Black Noir também são muito elegantes e levam um toque de sofisticação para o seu banheiro. Outra queridinha do momento é a Rosia Gold, uma versão mais delicada e sofisticada. E sabe o que é melhor? Nossa loja tem todas as cores incríveis disponíveis com descontos especiais. Aproveite essa oportunidade única de fazer o seu banheiro brilhar com essas torneiras.